Como você está? Eu estou bem. Ah, tá bom, não tão bem. Você me pegou, meu Deus, você é bom. Eu tenho 13 anos e nunca andei a cavalo. Meu cavalo imaginário, Jericho, é ótimo, claro, mas eu tô pronta pro real e encontrei o lugar certo. Uma semana em Montana, no Aras Casco dos Sonhos. Você assiste ao nascimento de cavalos. E ao nascer do sol no topo da montanha, um amerindo te dá um nome inspirado em cavalos. Afinal, você fica com cavalo. Então é realmente uma coisa a cavalar. De cavalo, entendeu? É brincadeirinha. Enfim, eu só queria que tivesse uma forma de expressar tudo isso pra mamãe e pro papai. E é fim. Peraí, é uma coisa comum a gente ler um diário desse em voz alta? Estavam ouvindo isso? Escuta, como tem passado o seu cavalo imaginário? Ele está ótimo, ele teve a crina imaginária.